Fala galera, aqui é o Márcio da Uscuvarna e vou apresentar para vocês a nova linha de motobombas. Leves, potentes e de baixo consumo. As motobombas da Uscuvarna tem a finalidade de drenagem de água, transferência e também para irrigação, podendo ter uma variação de 27 mil litros cúbicos hora a 96 mil litros cúbicos de água por hora. Além da durabilidade, baixo consumo e produtividade das motobombas, o principal diferencial é o sistema alto-escovante, que não há necessidade de você encher as mangueiras onde ela faz a sucção de água por si só. A linha é composta por quatro modelos, sendo três a gasolina, a W40, a W50 e a W80, e uma a diesel, a W100. Para transformar o bombeamento de água, hoje você tem motobombas com motor e tecnologia Escovarna. Quer saber mais novidades? Nos acompanhe nas redes sociais. A W50 e a W50 e a W50 e a W50 e a W50.